Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem seu nome e eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer De onde ela veio De novo agora todo mundo A cabeça eu não sentiu o calor de alguém Agora vou com vocês Não sei dizer Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer Agora! De onde ela veio, pra onde ela vai Bonito, hein? Vamos lá! De onde ela veio, pra onde ela vai Eu sei dizer Não consigo esquecer De onde ela veio, pra onde ela vai Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Tive bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Sentada na porta Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Eu quero ouvir essa, hein? Onde eu vi um sofreu E sem alegria Vou com vocês agora Não tive coragem Bastante pra me decidir Bonito! Aquela menina Em sua cadeira de rodas Ô, beleza! Mudou a linha Pra ver novamente sorrir Tá bonito demais, gente! Vamos lá, pra acabar Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria É isso aí Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Obrigado, gente! Valeu! Obrigado! Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo Prometo agora Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos A vez que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Só vocês Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perder Agora Que passo eu na vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar E me perdoa Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Lá mesmo em que você Se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho 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 Quem sabe canta Tem quem acredita nela E me deixou aqui sozinho E me deixou aqui sozinho E me deixou aqui sozinho E me deixou com medo Desse hum Eu vou tentando achar Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. E aí, vocês? Não adianta, não é feita, rezar e fazer tudo errado. Então? Você quer a frente das coisas, olhando de lado. Perfeito! O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. De leve! Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas, olhando de lado. O céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer a frente das coisas, olhando de lado. Essa música eu fiz pra um amor impossível. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim, em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contém a minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Já não posso controlar esse sentimento. Esse sentimento, cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contém a minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Toda vez que tento te falar, não contém a minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Toda vez que tento te falar, não contém a minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo com uma canção Eu queria dizer que te amo com uma canção No seu leito triste se encontrava só Sua imagem pálida, um sorriso para dar Tendo o peito aberto, um caminho incerto Um sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto E cobre com o mando do seu corpo No seu leito só se encontrava triste A esperança verde quer matar a sede Com um pouco de amor e depois seguir Um caminho incerto e a vontade de chegar Abraçar a sorte e não mais deixar Um sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto E cobre com o mando do seu corpo Um sofrer sem lastimar e sorrindo em pranto Essa é pra matar a saudade Olhando a chuva que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a minha vida inteira Tive a minha vida inteira Tive a dor por companheira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Eu gostaria de saber Recordoções Fazem chorar Recordoções Não vou guardar Recordoções Fazem chorar Fazem chorar Recordoções Recordoções Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito Recordoções E eu tentando achar E eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Sobreviveu Eu vou vivendo de lembrança Mas guardando a esperança Gente, é muito bom recordar Então Vamos continuar Vamos lá Ontem você me queria Hoje já não me quer mais Ontem você me amava Hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa Você de mim se esqueceu Hoje eu ainda te amo Mas quem sabe O amanhã Lágrimas Lágrimas Eu choro por você Lágrimas 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 Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso passa Vou procurar te esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas dor Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Uma e loira e me oferece Tanto amor, tanta ternura É por isso que eu a quero Com paixão e com loucura Mas a outra é uma morena Que me faz enlouquecer Muito embora tão pequena Ela é muito mais mulher Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais E vocês Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Olha, está toda a confusão, hein Mas não tenho a certeza Comigo deu demais De qual eu gosto mais Mas foi muito bom Vamos cantar com isso Meu coração continua Sem saber o que fazer Sem melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais de uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Meu coração continua Sem saber o que fazer Se é melhor amar as duas Sem nenhuma perceber Que esse encanto não se acaba Eu já pensei mais de uma vez Pois enquanto elas não sabem Somos felizes os três Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho a certeza Não me pergunte quem sou De onde vim, pra onde vou Sou passageiro do tempo Tô aqui, já me vou Vim numa estrela sem luz Para não te acordar Me transportei da saudade Pra realidade E aqui vim parar Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Nada mais Nada mais que um momento Nada mais que um momento Que o meu pensamento Ficou em você Foram mais de mil horas Foram mais de mil horas Que eu vi passar No espaço de tempo Do nosso olhar Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Não me pergunte quem sou De onde vim Pra onde vou Vim do vazio da vida Vou pro cansaço do amor Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos Olha Continuando nesse clima maravilhoso Essa música agora Vai pra Tainã Vocês sabem Vamos cantar Eu quero te encontrar Dormindo nos raios de um sol Nascendo Tainã Tainã Filha de um meu sol Eu quero te encontrar Banhando Nas águas de um riacho calmo Tainã Tainã Filha de um meu estupão Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos Ao fogo do sol Tainã Eu quero te encontrar Sorrindo No verde da esperança Vindo Tainã Tainã Filha de um Deus do Pão Quero abraçar tua pele morena Quero beijar tua boca pequena Quero apagar teus cabelos A por do sol Ah, Taimã, que saudade! Trabalho o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado E entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba E ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona Leia as bolunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede a Deus E pede a Deus para ser feliz Tende uma palavra Tende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Das meninas Das meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Finge que não quer carona Leia as bolunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite Para ser atriz E pede a Deus Para ser feliz Leia as bolunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite Para ser atriz E pede a Deus Para ser feliz Eu quero te comer Feito antropófago Sugar teu sangue Assim que nem vampiro Em ti vou me afundar Que nem um náufrago Eu quero respirar O teu suspiro Beijar a tua boca envolvente No ar do teu sorriso flutuar Se acaso eu me tornar incoerente Em tuas garras Quero me arranhar Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar Eu quero te falar Que eu já não sou o meu Agora eu sei que sou Completamente teu Vou mergulhar por entre tuas pétalas Vou ser o mais comum dos imorais Eu quero me perder nesta floresta E ser o mais feroz dos animais Eu quero ser teu sádico poeta A tua serenata matinal Eu quero ser teu rumo Eu quero ser teu rumo Tua meta Teu cerco anjo santo marginal Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar Que eu já não sou o meu Agora eu sei que sou Completamente teu Eu quero ser o prólogo contido Nas tuas poesias imortais Lá dentro do contexto inserido Nas nossas aventuras conjugais Eu quero escalar tuas montanhas E deslizar macia em teu suor Vou ser teu pequenino grão de areia De todos os teus sonhos o melhor Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar Que eu já não sou o meu Agora eu sei que sou Completamente teu Eu sei que pode parecer loucura Mas eu te amo com muita ternura Eu quero te falar Que loucura, hein? Ótimo, ótimo Tá bom E aí, quem é que vai nanar comigo? Nana, 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 Nana Acorda antes do sol Tiquinho E fica o dia todinho Brincando de paz De conta De tarde Ela do mundo Se esquece E pede adeus Numa prece Do nosso amor Não morrer E passa o tempo E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto Quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra nanar Naná, Nana, 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 Nana Na hora do banho Ela me esfrega E se o sabor verde escorrega Ela se abaixa e apanha Na hora do almoço Ela me chama Eu já conheço Essa trama A fome Pode esperar E passa o tempo todo ao meu lado Diz que o certo tá errado Pra eu não me preocupar Eu gosto Quando ela com jeitinho Me provoca com carinho E me chama pra naná Na, 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 Na Muito obrigado Valeu mesmo Até a próxima vez Estou amando alguém por quem me apaixonei É tão gostoso amar assim, jamais amei Pela manhã quando eu acordo sinto meu amor me tocando Me provocando, me beijando, eu penso até que estou sonhando E no almoço já com muita fome, digo quero comer Se o meu amor entende outra coisa, o que é que eu vou fazer? Fazer neném Fazer neném Fazer neném Fazer neném Fazer neném O meu amor só pensa em fazer neném 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 O meu amor só pensa em fazer neném Fazer neném E quando a noite vem eu penso agora Vou dormir sossegado Pois estou vendo meu amor Dormindo bem ali do meu lado De madrugada eu sinto a mão passando Aí eu vejo também E até dormindo meu amor só pensa em fazer neném Fazer neném Fazer neném Fazer neném Fazer neném Fazer neném E o meu amor só pensa em fazer neném E o meu amor só pensa em fazer neném 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 E o meu amor só pensa em fazer neném 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 E o meu amor só pensa em fazer neném 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 E o meu amor só pensa em fazer neném Agora tenho que falar Embora sem querer lembrar Vou desabafar, preciso amar Sem ter com quem contar O meu amor sumiu Nem sei se me traiu Eu vou perdoar Vou me abandonar Num momento tão difícil Dói demais lembrar Mas eu tenho que aguentar Se quiser saber um dia Como é amar Alguém que me deixou E nada me falou De novo estou Muito só Outro amor apareceu E o céu me ofereceu Eu acreditei Ah, eu amei Meu Deus, como eu amei E o fim da solidão Eu vi com emoção Foi prazer total Fora do normal Mas depois de tudo isso Só me disse adeus E falou valeu Foi bom Mas preciso ir agora Me abraçou de novo E logo me deixou Depois que me beijou De novo estou Muito só Sei que como eu Existe muita gente Só com o coração Na mão Mostrando que está só E o que fazer O que fazer E o que fazer De novo estou muito só Eu penso em me calar Mas vou desabafar Eu me sinto bem melhor falando Esqueço que estou só Estrelas eu contei Enquanto caminhei Pela noite só Esperando alguém que marcava Mas não vinha Tinha que chorar Esperar mais uma noite Um dia a mais pra nada Nem o rastro e nem o seu cheiro Me deixou E nem se desculpou De novo estou muito só 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 De novo estou muito só